Sem dúvida, e faz parte da estratégia, o Instagram pertence ao Facebook e faz parte da estratégia do Facebook dominar completamente o vídeo e está a passos largos de o fazer, contudo, com a introdução dos lives há um ano e meio, dois anos, o aumento de alcance, se nós hoje fizermos um post no Facebook de vídeo versus um post de texto, o vídeo chega a ter dez vezes mais de alcance do que uma imagem ou do que um texto. Se for um live, ainda tem mais alcance que um vídeo nativo, portanto, um live normalmente alcança, e há páginas que alcançam organicamente, várias vezes, o número de seguidores de determinada página, portanto, o Facebook está a apostar, está a incentivar, está a dar ferramentas para, agora com a app do Facebook Creators, no fundo, aqui a ir buscar um bocadinho do YouTube e dos criadores de conteúdo e de vídeos para o YouTube, a querer ir buscar esse mercado e, claramente, vê-se alguma migração e não podemos ser românticos relativamente a plataformas, temos que pensar, e sendo criadores de conteúdo, temos que pensar, ok, no nosso público, onde é que ele está, quais são as tendências, como é que as pessoas estão a consumir e dar o conteúdo às pessoas que elas querem ver, onde elas querem ver. Basicamente, não há muitos segredos, basicamente é isso e não sermos muito, ok, se uma coisa há um ano ou dois funcionava, não quer dizer que hoje funcione, se funcionava no mês passado, não quer dizer que hoje funcione e muito menos que amanhã vai funcionar. Temos que estar atentos, temos que ser dinâmicos e, no fundo, aqui é pensarmos na nossa mensagem, no nosso público-alvo e chegar ao nosso público onde ele estiver e onde ele quiser consumir e em que formato ele quiser consumir e, claramente, o vídeo é rei nesse sentido. E aí E aí